Vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou te deixar, vou me implorar, porque o homem não chora, e não pede curta, não pede curta, você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida, você que machucou o meu coração, e deixou de ser, me deixou de ver que eu não chora, vou me implorar, vou me implorar O homem não chora O homem não chora Não é a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Amor, amor, amor Vou me demorar agora A loja está lá fora O meu chão